O que é a preta? Aí depois a gente vai embora. Amanhã, 8 horas da manhã, o motorista pede. A preta? É... Olha. Bem, né? Sim, sim. O que é que tem? Mano, não. O que é que as? O que é que você conquistou? Temos que após um... São! Por favor, vai! Eu tenho que provar isso. Vai acabar de calma. Eu nunca tinha visto agradecer. Vai acabar de calma, porque ele está ali pensando em mim. Vai acabar de calma, ok? Amado. Eu tenho dois, como eu disse. Eu esqueci. Não, desabafo. Desabafo.